E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, estou aqui eu, dia 1º de julho, para realizar o sorteio do mês de junho. Mensal para quem depositou no csgo.net usando o cupom do Saulão. Sorteio insano que contou com uma Alpidra Souvenir mais 10 facas Doppler. Sorteio de mais de 50 mil reais em skins. E hoje vai sair o resultado. Estou em live, ok? Na Twitch. Twitch.tv barra Saulo. Estamos aqui, temos mais de mil pessoas acompanhando a gente neste exato momento. Em uma live que já está ultrapassando as 28 horas, quase chegando em 29 horas, direto de live, sem descanso, nada. Na frente do PC e vá. E vamos que vamos com tudo, galera. Então, sorteio de junho finalizado. Saulão, qual é o sorteio de julho para quem depositar usando o cupom SONHO, que é o cupom da vez? É o sorteio de uma AK Gold Arabesque mais 10 facas Tiger Tooth de mais de 60 mil reais. Temos aqui AK Gold Arabesque, Karambit, M9, Talon, Baioneta, Flip, Ursos, Falcon, Bowie, Gut e Shadow. Então, todas as facas Tiger Tooth que teremos nesse sorteio de julho, perfeito? E hoje iremos sortear a Alpi Hidra, duas Bowies, duas Ursos, duas Flips, duas Huntsman e duas Falcon. Lembrando, não é porque veio a foto aqui que é o vencedor, ok? Eu vou entrar em contato com o The Gringle. Ele vai fazer a verificação de todos os vencedores. Num prazo aí, vamos colocar de umas 24 horas aí para ele fazer a verificação. Ele validando, enviamos o prêmio. Ele anulando, ressortearemos o vencedor, perfeito? Então, guys, para quem não sabe como participar do sorteio mensal e também relâmpago, tá? Porque além dos sorteios mensais, todos os dias tem sorteios relâmpagos. Hoje, por exemplo, na live é uma Handwraps Overprint. É só você vir no csgo.net, utilizar o cupom do saulão. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar, então depositou um dólar. É uma chance, depositou 10 dólares, 10 chances, 100 dólares, 100 chances e assim por diante. Mas não é porque se você depositar um dólar, ah, nem vou participar porque um dólar é muito pouco. Não, pelo amor de Deus. Cada chance é uma chance, irmão. Pode ser que o seu um dólar ganhe. Assim como os seus 10 dólares podem ganhar, seus 100 dólares, seus mil dólares, quanto for. Fechou? Cupom SONHO. 40% de bônus do seu depósito. Ganha os 40%. Participa do sorteio mensal e ainda participa do sorteio relâmpagos todos os dias. Inclusive, daqui a pouco já vou sortear essa luvinha aqui também. Vamos lá, guys. Alpidra. Aqui tá com uma iluminação um pouco escura porque tá na NUC aqui, né? Aí, Dust 2, Dust 2. Aê, mais claro. Aí, ó. Aí, aí, aí. Tá lá aqui a Alpidra. Temos também as Dopplers em geral. Vamos mostrar as duas Bowies. Primeira Bowie. StatTrek. Como tá aqui, a primeira é StatTrek. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Aqui a outra Bowie, que não é StatTrek. Ambas estão lindas. Maravilhosas. No CS 2, perfeitas. Agora, Ursus. As duas Ursus. Tá? Uma é essa daqui. E a outra é essa daqui. As duas Flip. E Flip. Eu, particularmente, também prefiro a Flip azul. As duas Huntsman. Nossa, mano. O Doppler tá um bagulho muito lindo. A outra Huntsman. E a Falcon. Cara, eu nem cheguei a usar essa Falconzinha. Agora eu fiquei curioso. Eu vou comprar uma dessa pra mim. Born to Cut. Aqui, ó. Então, perfeito. Vamos lá, guys. Ah, e só mostrando pra vocês aqui as skins do sorteio do mês de julho. Vamos aproveitar. A K47 Gold Arabesque. Com quatro adesivos da Fúria dourados. Do novo sorteio aí. Fazendo a ordem aqui. Falcon. Tiger Tooth. Shadow. Bowie. Flip. Stat Track, ok. Cut. Ursus. Já tá tudo no inventário. Tudo bonitinho. M9. Float 0.009. Float 0.009. Baioneta. Baioneta. Carambite. Float 0.04. E a Salonzinha. Perfeito? Bom, guys. Sem mais delongas. Vamos para o que interessa. Eu ia até tentar fazer um Profit no CS Gonete agora. Vocês não querem ver Profit? Posso até tentar fazer um Profit aqui, ó. Ó, 350. Para pegar aí para a rapaziada de sorteio relâmpago. Pegar uma... Estileto. Para a tropa da Estileto. 30 dólar. Pá. Imagina se perde. Tei. Ah, perdi mesmo, mané. Tá vendo? Mas agora eu vou pegar ela. Não importa quantas tentativas eu tenha que fazer. Porque hoje, nos próximos vídeos, vai sair aí um Profit que eu fiz de 3.000 dólares. Não importa quantas vezes eu tente, eu vou ganhar a Estileto. Meu Deus do céu. Pô, a Estileto não quis vir? 1.000 dólar. Não, 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 não. 500 dólar. 500 dólar. Pô, para vocês aí, guys. Uma Ursus Slaughter. Aí, agora ficou bom. Agora ficou boa a situação, hein, meus lindos. Tá lá, vamos fazer o sorteio relâmpago de uma Ursus Slaughter aí em breve. E vamos para o sorteio. Então, vamos lá, guys. A gente vai começar de baixo e vai subindo até chegar na Alpidra. Vamos lá. Várias pessoas preencheram aqui. Canivete Falcon. Oi. Sandro Silva depositou 27 dólares. Tá aqui, ó. Foi apenas esse preenchimento que ele fez. Tá lá, tá certo. Mas... Eu não mando em caralho nenhum aqui. Quem manda é o gringo. Segunda Falcon. Olha, beitou o Fernandão. Fernandão que vem forte. Fernandão sempre utilizando bastante o cupom. Nelson Duarte, 3.682 dólares depositados. Forte. Tá lá, ó. 150, 150, 120, 50. Então, tá lá. Recebeu aí a premia... Esse daqui tá bem forte. Aqui é 470, que é um preenchimento dele. Mas, no total, ele preencheu 3.682. Perfeito? Próxima. Huntsman Doppler. Foi. Caio... Caio Couto. Com 20... 2.345 dólares. Mais um forte. Esse mês passado pagou pra rapaziada com valores menores. Esse mês tá pagando pra rapaziada com valores maiores. Na verdade, pagou pra um já com valor menor, né? 27 dólares. Até que é um valor ok, né? Pro mês inteiro de depósito. Deixa eu pegar... Aqui, ó. 235. Com sorte e tal. Lembrando, gringola para a verification. Segunda, Huntsman Doppler. Boa sorte a todos. Fui. É o... Nossa, olha o André Jadson, mané. O André sempre tá aí na live, velho. Vitor Amorim. Com 581 dólares. Que foi um preenchimento dele de 150. Tá aqui, ó. 75 mais 75. Vamos lá. Rufem os tambores. Tá faltando eu, Saulão. Tá faltando eu, Saulão. Pelo amor de Deus. Eu, Saulão. Vamos lá. Esse daqui deu sorte, hein, clã? Com 27 dólares, ele garantiu a Falcon dele. É. Flipdó. Doppler. Esse daqui é bem legal. Eu gosto bastante. Tá aceitando a flip? Então toma. Flip é dor. Olha só quem ganhou o chat. O green da vitória. O chat mamou. É o Coldmaster, não é? Isso aqui é um bug que a Minster Kill, que o meu site tá tendo e o meu dev ainda não conseguiu arrumar. E todo mundo que preenche errado essa merda, fica como o mesmo perfil. É tipo, preencheu errado. Tô no celular. Tô no celular. Tô no celular. Nos outros preenchimentos tem. Pô, Coldmaster. Colocou aqui, ó, suas recargas. Caramba, gênio. Ele bateu a print dos suas recargas do sorteio, que já mostra a quantidade que foi depositado. Gênio. Stonks. Mas aí vai ser conferido se ele depositou realmente, usando o cupom do saulão. Tudo bonitinho. Vai ser conferido. Agora eu vou ter que achar ele aqui, né, velho? Eu vou fazer a boa pra ele. Pô, tava no celular. Vamos fazer a boa pra ele, né, clã? Vamos lá, gás. Próximo. Vamos lá. Segundo canivete Doppler. Tudo ok, cara. Felipe Oliveira? Felipe Oliveira com 1.267. Guys, eu recomendo que vocês preencham dessa maneira, tá? Pra evitar problema e você acabar perdendo o prêmio. Aí, ó. Tá lá, o gringo vai verificar se realmente utilizou. Vamos lá. Ursus Doppler. Boa sorte a todos. O Fernandão falou assim, saulão, eu quero essa alpe. Eu quero essa alpe. E aí, Fernandão? Você ainda... Como é que você tá, Fernandão? Arthur Sangalete. 1.575 dólares. Caramba, esse mês vocês vieram que vieram. 315? Na print tá falando 8, 8 e 1? Tá esquisito. Mas... Vamos mandar pro gringo verificar? Às vezes ele upou o arquivo errado, sei lá. Mandar pro gringo verificar. Se ele não tiver depositado, repique na próxima live. Porque a print não está conforme o que ele depositou, né? Ursus Doppler. Tá chegando, hein? Toma. Rubem Silva. 300 dólares. Ver o depósito. 50 mais 50. Usou o gift card da G2A. O Ponsorte aqui no final. Aparentemente, tudo ok. Agora, Bowie Doppler. Nossa. Tá chegando no final, hein? Bowie Doppler. Nossa, Fernandão. O que beitou o homem agora foi brincadeira, mané. Luiz Eduardo Andrade. Com 334. Mas, na verdade, depositou no total, no mês, 573. Ó, vários depósitos. Perfeito. O que a gente vai fazer? Vai passar pro gringola. Lembrando que é tudo verificadinho, viu, guys? É zero chance de sabotagem. E se alguém tentar sabotar, a gente faz o repique. Bowie StatTrek Doppler. Oi. Tá chegando a Alp, hein? Paulo César. 123 dólares. Mano, esse sorteio realmente pagou pra todos os níveis de depósitos, né? Pagou pra galera que depositou muito. Pagou pra galera que depositou relativamente pouco, entre aspas, 20 e poucos dólares. Agora, 123. Hoje tá... Mano, a próxima tá aqui, ó. Usou o cupom 75SAULO que tava valendo. Bonitinho. O gringo vai verificar, é claro. E agora a gente vai pra mais esperada. Alp, lembrança. Hidra do deserto. Irmão, parabéns pra quem já ganhou. Sinto muito pra quem vai ser repicado, se alguém for repicado. E boa sorte pra quem ainda tá no jogo. 3, 2, 1... Foi. É agora a Alp, lembrança Hidra do deserto. Paulo Camargo com 623 dólares. Aqui. Ele colocou o perfil deles no CSGO.net. O PHZ70. Mas aí o menino me sacaneou aqui, pô. Ele não colocou nem o perfil certo e nem o trade link, pô. Vou ter que chamar ele lá no Instagram, pô. Só que, guys, vamos prestar mais atenção pra preencher aí, guys. Lembrando que todos vão ser verificados pelo gringo, ok? Talvez tenhamos EPIC. Vou mandar mensagem aqui pro Paulinho R. Camargo. Pra pegar pelo menos o perfil dele do CSGO.net. Tudo certinho. Também vou verificar se o perfil que ele mandar pra mim não foi preenchido por outra conta aqui no sorteio. É tudo verificado, tudo bonitinho. Então, o gringo me respondendo, dando um aval bonitinho, ele ganhou. E todos os outros também, ok? Vê se no outro preenchimento que ele fez não está certo. Verdade. Aí você tem um ponto. Se ele tiver feito certo no outro, aí sim é outros 500. Perfeito. Aqui tem o trade link. Melhorou a situação. Temos aqui a conta Steam dele. Agora sim. Esse aqui foi salvo pelo gongo. Que ele ia mamar, velho. Ele ia mamar, mas você tem que ver se tem outro preenchimento com a mesma conta. Exatamente, eu vou verificar. Vou mostrar pra vocês pra ser bem transparente, tá, clã? O trade link só tem como ter um por conta. Não tem como você ter vários trade links. O que eu vou fazer, ó? Eu já vou fazer aqui na live pra vocês verem o negócio sendo bem transparente. Perfeito. Tudo tranquilo. Tudo sob controle. Então, mano, você foi salvo pelo gongo, mano. Se você tivesse preenchido desse jeito aqui, ó. Com o seu trade link não funcionando e o perfil do CSGonet errado, velho. Tu tinha se lascado, irmão. De verdade mesmo, galera. Vamos começar a preencher o bagulho certinho aí, porque eu não ia ter como eu ajudar ele aqui nessa situação. Porque não ia ter nada vinculando a conta do CSGonet dele a esse preenchimento. Pegou a visão? Não, guys. Vou mandar essa listinha aqui pro gringo agora mesmo. Lembrando, é sorte, guys. E lembrando também que você deposita no CSGonet pra tentar ganhar skin no CSGonet. Não pra tentar ganhar o prêmio do saulão. O prêmio do saulão é como se fosse um extra. Então, espero que, pô, vocês fiquem felizes pelas pessoas que ganharam. E torce pra ganhar o mês que vem, pô. Esse mês, no caso, que vai ser sempre sorteios especiais pra vocês naquele jeitão. E todos os dias tem sorteio também relâmpago topíssimo. E é isso. Tamo junto, meus lindos. Ó. Foram, então, 50 mil reais em skins distribuídos entre as pessoas que depositaram no CSGonet usando o cupom SORTE. Só que agora mudou pra sonho. No mês de junho. E agora temos mais 60 mil pro mês de julho. E mais sorteios relâmpagos de todos os dias, assim, na casa de 2 mil, 3 mil reais. Tamo pesadão, mané. Tamo junto, meus lindos. Tamo junto, meus lindos.